Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão do Méliuz, pessoal. O Méliuz lançou um novo cartão de crédito e ele está liberando esse novo cartão aos poucos, né? Porque eu já recebi vários relatos de pessoas que estão na lista de espera desse cartão e ainda não conseguiram, e muitas já conseguiram, então eles realmente estão indo com uma certa cautela, assim, na questão de liberação de crédito, tá, pessoal? O Méliuz, ele tinha um cartão de crédito que era em parceria com o Banco Pan, mas eles decidiram lançar o seu próprio cartão, tá, pessoal? Esse cartão, além de oferecer cashback, também tem uma super novidade, que é o criptoback, que é o retorno de, tipo, ah, um retorno de dinheiro ali que você fez alguma compra, só que em criptomoedas, gente. Olha só, a gente sabe, né, que essa questão de criptomoedas é o futuro, né? Então, assim, o Méliuz já vem trazendo essa super novidade para os seus clientes, então é uma novidade realmente bem interessante, tá? Caso você vá solicitar esse cartão, eu vou te dar uma dica para que você tenha um pouquinho de paciência, porque realmente está demorando um pouquinho, tá, pessoal? Mas, ainda assim, eu acredito que pode ser um cartão bem benéfico, pois é um cartão que não cobra anuidade, tá? E, além disso, oferece cashback nas compras, pessoal. Olha só que legal, né? Esse cartão de crédito, ele possui os benefícios básicos, né? Como, por exemplo, a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, cartão virtual para você fazer as suas compras online com mais segurança, ele é internacional, você consegue cadastrar ele nas principais carteiras digitais, que são Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Além disso, ele é oferecido na bandeira Mastercard, então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o Mastercard Surpreenda, que é um programa de pontos da própria bandeira, onde você consegue trocar os pontos ali por descontos em parceiros, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre o cashback, você consegue até 2% de cashback utilizando o cartão de crédito Melius, tá? É, varia, a porcentagem de cashback varia de acordo com o valor da sua fatura, tá? Até R$750, você ganha 1% de cashback comprando através do aplicativo Melius. Entre R$750 e R$1.500, você ganha 0,5% de cashback em todas as compras, mais 1% de cashback comprando através do aplicativo Melius, tá? Além disso, o dinheiro de volta pode ser resgatado diretamente na sua conta bancária. O valor para você conseguir fazer esse resgate é de R$20,00 o mínimo, se eu não me engano, tá? E é depositado ali em sua conta bancária em até 5 dias após o pagamento da fatura, tá? Alguns benefícios desse cartão. Como eu já falei pra vocês, a anuidade é gratuita, ele oferece cashback e criptoback, tem essa questão de cashback extra em compras online, em lojas parceiras ali do Melius, tem o programa de pontos Mastercard Surpreenda, é total controle pelo aplicativo Melius, tá? Você consegue controlar assim os seus gastos em tempo real, tá? E consegue fazer o pagamento da fatura, consegue fazer, né, todas essas questões através do aplicativo. Falando um pouquinho sobre as taxas, porque assim, né, pessoal, às vezes o cartão de crédito não cobra anuidade, mas daí você vai ver, as taxas são super elevadas. Mas daí vai ter gente que vai me falar, Jéssica, mas eu não vou atrasar a fatura. Realmente, a gente não quer atrasar a fatura, mas é algo que infelizmente pode acontecer. Eu sempre falo nos meus vídeos que quem está na chuva é para se molhar, então por isso que eu gosto de trazer uma média, assim, das taxas cobradas, até para que vocês tenham uma ideia, tá bom? Então, falando de juros do rotativo, é até de 12,75% ao mês, o parcelamento da fatura é até de 12,50% ao mês, tá? Quero dizer que está dentro das métricas do mercado de cartões de crédito, tá? Para fazer a solicitação, pessoal, é super simples. Você vai acessar o site do Melios e vai fazer o seu cadastro. Aí você precisa aguardar o retorno, né, via e-mail, para saber se você foi aprovado ou não, tá? Se você for aprovado, lembre-se de usar com consciência, porque eu sempre também costumo falar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisa ser usado com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! E aí